Alô, 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 mais um conteúdo no dia de hoje, a gente não para, irmão, é o último, eu juro, eu juro que é o último conteúdo do dia, mas vocês que estão desde seis da manhã comigo ficam pensando, como esse cara produz tanta coisa? É um prazer produzir conteúdo para vocês, meu povo, é muito legal, é o trabalho que eu amo, é o trabalho que me dá energia para acordar todo dia, então muito obrigado por entrarem aqui e me darem essa audiência que me possibilita fazer o que eu gosto, realizar o meu sonho, mas cara, vamos trocar uma ideia aqui, porque eu sei que tem muita gente preocupada para o confronto contra o Cuiabá, né? Eu acho que o confronto contra o Cuiabá naturalmente ele traz preocupação, não estou falando que a torcida do Atlético que está preocupada por esse jogo está viajando, muito pelo contrário, tem razão para estar preocupada, né? Cada vez mais o Atlético se aproxima da zona de abaixamento na reta final do campeonato, eu acho que não poderia ter momento pior para a gente se aproximar de uma zona perigosa que esse momento assim de sprint final, porque eu vejo um Atlético cansado, fisicamente um Atlético nos últimos jogos mostrou que não consegue ter tanta imposição física, que não consegue estar tão dentro das disputas igualmente aos outros times, aí você vai me perguntar, ué, mas se os outros times estão inteiros, por que o Atlético não consegue estar? Vou tentar explicar. Todos os jogos da Copa do Brasil, todos os jogos da Sul-Americana, todos os jogos do Brasileiro e até a semifinal do Paranaense. O Atlético jogou toda a temporada possível menos dois jogos, sabe? Toda a temporada possível menos dois jogos. Tiveram vários times que tiveram semanas livres, isso não existiu para o Atlético. Tiveram vários times que conseguiram descansar cinco dias, seis dias, isso não existiu para o Atlético. Então tem uma explicação. Se você está felizinho sacaneando seu rival coxa branca por ter sido campeão da Sul-Americana, se você está aí felizinho sacaneando seu rival coxa branca por estar na final da Copa do Brasil, você também tem que entender o preço do Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, mas o Atlético poderia estar numa posição diferente, deu mole em vários jogos. Deu. Óbvio que deu mole em vários jogos. Mas todo mundo dá mole em vários jogos. Torcedor do Bahia está falando a mesma coisa, torcedor do Juventude está falando a mesma coisa, torcedor do Grêmio está falando a mesma coisa. Não é exclusividade do Atlético ter dado mole em vários jogos. Eu acho que ter dado mole em vários jogos também é reflexo da maneira que o Atlético lidou o Campeonato Brasileiro. Lidou sempre com uma tranquilidade muito grande. Parece que a gente entendeu que a qualquer momento a gente poderia dar a volta por cima e que em nenhum momento a gente passaria sufoco. A gente pode ainda não passar sufoco. Se os resultados ajudarem e se a gente vir um Atlético ganhando do Cuiabá, a gente pode ficar tranquilão. Mas para isso a gente tem que fazer por onde? No final das contas é sempre por aí, né? É sempre como a gente vai fazer por onde. O como é muito importante. Porque existem vários torcedores que falam a gente tem que ganhar do Cuiabá de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você ganha uma partida, irmão. Se você entrar de qualquer jeito, você provavelmente vai perder o jogo. Você precisa estar organizado. Você precisa ter a bola. Você precisa querer jogar um jogo de mais imposição técnica do que imposição física. Estudar direitinho a equipe do Cuiabá, que é uma equipe muito bem postada. É uma equipe que não vence fora de casa sete jogos. É. Mas é uma equipe que já deu trabalho para muita gente. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Sabe? Então a gente não está enfrentando qualquer um. A gente está enfrentando um time chato. A gente está enfrentando um time forte. E é isso que eu tento passar para vocês. Não vamos ser arrogantes. Não vamos tratar com desprezo um rival que faz um bom campeonato brasileiro e busca se manter na primeira divisão do futebol nacional. Mas eu fui estudar as raras vitórias do Atlético nesse segundo turno. Foram só cinco vitórias do Atlético nesse segundo turno. Algo muito... Que explica muito a fase que o Atlético está, né? Algo autoexplicativo, assim. Ver o Atlético nessa posição tem um motivo. A falta de vitórias. E só cinco, cara. Se a gente levar em consideração os primeiros quatro jogos que a gente disputa no Campeonato Brasileiro, a gente ganha quatro. No segundo turno a gente ganha cinco como um tudo. Mas eu fui dar uma analisada, né? Foram as vitórias contra Juventude, contra Grêmio. 2x1 no Juventude, 4x2 no Grêmio, 2x0 no Atlético Goianiense, 2x0 no Red Bull Bragantino e 2x1 no Ceará. Então são cinco joguinhos que eu fui analisar, né? Fui tentar entender quais foram as semelhanças desses jogos. O que aconteceu nesses jogos que o Atlético pode repetir no confronto contra o Cuiabá, que é um jogo-chave para manter essa tranquilidade que pode ter sido até uma falsa impressão durante boa parte do campeonato. Mas ela existiu. Eu até acrescentei o confronto contra o Flamengo. O empate de 2x2 que foi um resultado muito bom, que o Atlético jogou muito bem. Teve um desempenho muito interessante. Mas contra Juventude e Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense e também a equipe do Ceará, primeiro ponto em comum, que eu acho que é um ponto muito importante, que você acaba condicionando o jogo, principalmente enfrentando equipes como a equipe do Cuiabá, que tem uma estabilidade defensiva muito boa. Abre o placar. Contra a equipe do Juventude, a gente abre o placar com o Bissoli, se eu não me engano. Contra o Grêmio, a gente abre o placar com o Pedro Rocha. Com o Pedro Rocha, na real, né? Contra o Atlético Goianiense, a gente abre o placar com o Marcinho. Contra o Red Bull, a gente abre o placar com o Marcinho. Enquanto o Ceará, a gente abre o placar com o gol do Kaiser. Então, você facilita o seu momento ofensivo. Porque você já está com a zero. Aí o outro time tem que sair. Aí você cria espaços. Porque futebol é um eterno jogo de busca por espaços. Quando o Atlético não consegue esse espaço, são os jogos que a gente vê tropeços contra Santos, contra Bahia, contra o Fluminense. Em vários momentos a gente até conseguiu esse espaço. A questão é que a gente não conseguiu botar a bolinha na rede. Então, a gente está falando de cinco jogos que a gente saiu na frente. Outra semelhança. Outra semelhança que é muito importante. Contra o Juventude, a gente teve para o gol do Kaiser, uma assistência do Abner. Anota. Contra o Grêmio, se eu não me engano, foi para os dois gols do Kaiser, a gente teve a assistência do Kelvin. Duas assistências do Kelvin. Então, uma assistência do Abner, duas do Kelvin. Contra o Atlético-Guaniense, a gente teve um gol do Marcinho. Contra o Flamengo, que eu botei na lista aqui também, a gente tem o Abner reiniciando a jogada do gol do Kaiser. Mais um ponto. Contra a Red Bull, a gente tem um gol do Marcinho. E contra o Ceará, a gente tem uma assistência do Marcinho para o gol do Renato Kaiser. Então, a gente vê aqui que os laterais são peças muito importantes nas nossas vitórias. Seja pelo lado esquerdo, com o Abner majoritariamente, que é o jogador que mais joga. E a gente sabe como ele dá volume pelo lado esquerdo, ele traz força, ele traz mais capacidade de ter algo por ali, mais criatividade. Então, é muito importante essa presença do Abner por ali, que deve ser potencializada, que deve ser mais incentivado o apoio do Abner chegar ali numa zona de construção. Porque quando chega na zona de construção dele, realmente as coisas acontecem. E ele consegue trazer para o jogo, por exemplo, uma entrelinha pelaquele lado, seja Teran, seja Pedro Rocha, seja o Christian. Então, a presença do Abner ofensivo, ela precisa ser mais estimulada. A gente não pode se conter com o Abner só defendendo. Isso é muito pouco para o jogador foda como é o Abner. E eu acho que isso é mais uma decisão da comissão técnica, acho que isso é mais uma decisão do clube do que o próprio jogador que gosta de atacar. Então, a gente vê essa influência do Abner nos nossos melhores resultados. E pelo lado direito, seja com o Marcinho, que é o titular da posição, ele já participou de gols importantes, seja fazendo os gols, como foi contra o Atlético Goianiense, e contra a equipe do Bragantino também. Ou dando assistências, como foi a equipe do Ceará, uma assistência muito bonita numa transição. Então, a influência dos laterais no jogo do Atlético é algo que a gente bate aqui na tecla, no canal, há muito tempo. Antes de começar a temporada, a gente já via os laterais como uma grande arma para se sobressair, né? O jogo é feito de vantagens. E nas vantagens técnicas, os laterais, eu acho que são os jogadores assim, que fazem o Atlético ter um conforto maior para atacar com mais gente, para atacar pelos lados, porque, por exemplo, acredito eu que o Cuiabá vai tentar congestionar muito o centro, mas para atacar com qualidade principalmente. E aí você tem também a questão de como esses laterais influenciam. A assistência do Abner foi para um gol do Kaiser. As duas assistências do Kelvin foi para um gol do Kaiser. Tá ligado? Aí se você for pegar aqui, contra o Red Bull Bragantino, você teve gol do Pedro Rocha. Contra o Grêmio, você teve dois gols do Pedro Rocha. A assistência do Marcinho no confronto contra o Ceará foi para o gol do Kaiser. A jogada que o Abner inicia contra o Flamengo foi para o gol do Kaiser. Então não é só o lateral da assistência. A gente fala assim, parece um fato muito bruto, mas é um fato que tem uma cadeia de ações em todos os jogadores que estão em campo. Então não é só ver o lateral potencializado, é ver o centroavante com mais possibilidades de fazer gol, porque na maioria das vezes esse lateral, além de fazer os gols, como o Marcinho conseguiu, mas está numa zona de construção. Então a construção do Atlético acontece de maneira mais fluida, da construção do Atlético acontece de maneira mais natural quando os laterais avançam. E o esquema com três zagueiros tem que potencializar esses avanços, porque senão daqui a pouco o esquema com três zagueiros não se justifica mais, sabe? Então a gente está falando de um time que precisa ter mais avanço dos laterais, porque vai enfrentar um time com uma consistência defensiva muito boa. O time do Cuiabá consegue proteger a entrada da área, consegue proteger a área de maneira muito forte, sabe? Então acho que a gente precisa ter até uma variedade. Chega na linha de fundo, faz aquele cruzamento em arco, busca vir para dentro para criar volume na hora de troca de passes, sabe? Para o portador da bola sempre ter opção, tentar mexer essa equipe do Cuiabá, sabe? Porque, cara, o Grêmio conseguiu fazer dois gols no Cuiabá, o Corinthians conseguiu fazer três gols no Cuiabá, o Atlético Mineiro conseguiu fazer dois gols no Cuiabá, sabe? O Ceará conseguiu fazer gol no Cuiabá. Não é impossível. A gente vai enfrentar uma das boas defesas do campeonato, mas não é impossível. A gente vai jogar contra um time irreal. A gente não vai jogar contra um time por fodão, tá ligado? A gente vai jogar contra um dos bons times do campeonato. Mas os bons times do campeonato, assim como a gente, também tem defeito e a gente vai falar sobre o que a gente pode esperar do Cuiabá amanhã. Por hoje acabou, olha. Apita o juiz. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Falamos sobre idolatria. Falamos sobre mais o quê? Confesso que nem lembro. Tem conteúdo pra cacete aí. Mostramos na live a reclamação do Paulo Autores sobre arbitragem. Acho que essa reclamação é muito importante. A gente repercutiu. O Atlético vem realmente sendo prejudicado nos últimos jogos. Teve participação especial. Então, conto com a moral de vocês. Sempre acompanhando todos os conteúdos que a gente bota aqui. Deixando aquele likezinho muito importante. Deixando super chat. Deixando aplauso. Valeu? Tamo junto a nós. O famoso... Fui...